Olá, minha gente, que legal que vocês estão aí. Professor Elton Física na área. Eu estou bem acompanhado, como sempre, aqui. Professor Dalton Química e a professora Vanda. Boa tarde, boa noite. Que bacana. Passa rápido, né? Dá mais uma semaninha. Eu espero que você, nessa correria toda, esteja encontrando tempo para fazer aquelas leituras que a gente tem pedido, resolver alguns exercícios, refazer aqueles exercícios que nós discutimos aqui. Isso é muito importante, que você, após cada aula, tem um momento fora dela de leitura e de resolução de exercícios correlatos, tá ok? Dá uma olhadinha nesses assuntos que vale a pena. Vamos lá? Mais uma questãozinha de física. Ainda da prova de 2010. Então, os temas dessa aula. Um pouquinho de ótica, um pouquinho de eletricidade e um pouquinho de ondulatória. Vamos dar uma olhadinha na primeira questão. 2010, caderno azul. Só que agora, toma cuidado. Você que está indo buscar as provas, né? É do sistema prisional, tá ok? A gente já comentou bastante aqui que as provas do sistema prisional valem muito a pena de serem resolvidas, né? Ledo engano, se vocês pensarem assim, poxa, vamos aplicar uma prova mais fácil. Não, não. Nível bacana. Existem várias questões da prova do sistema prisional que eu, particularmente, gosto bastante. Por isso, eu incentivo a utilizarmos a prova do sistema prisional também. Tá ok? É um bom treinamento também, como refazer as provas dos anos anteriores. Sempre é um bom treinamento, né? Então, dá uma olhadinha nessa questão. Questão 49 deste caderno azul do sistema prisional. Diz assim. Os quadrinhos mostram, por meio da projeção da sombra da árvore e do menino, a sequência de períodos do dia. Opa, opa, opa. Sombra da árvore e do menino indicando uma sequência de períodos do dia. O período matutino, meio-dia e vespertino. Matutino tá relacionado à manhã, não é isso? Meio-dia, passagem do Sol pelo ponto mais alto do céu, vamos dizer assim, né? A gente, em astronomia, nós chamamos isso de passagem meridiana, quando ele passa pelo meridiano local. E depois o vespertino, né? Que tá relacionado com a tarde, né? O fim da tarde. Que é determinado. Então, tá lá. Então, a primeira figurinha. Reparem lá, o menininho. A sombra, né? Obviamente, dos pés dele projetado aqui, ó. Pra nossa direita. Da árvore também, obviamente, da base da árvore projetada em direção ao nosso lado direito. Olhando, né? Pra quem tá olhando pra figura. Depois, ao meio, então, essa aqui seria a figura do período matutino, não é isso? Depois, a sombra exatamente embaixo do menino. Mesma coisa ocorrendo com a árvore. A sombra exatamente embaixo da árvore. Obviamente que essa foto tá relacionada ao meio-dia, tá ok? Doze horas. E depois, a sombra da árvore. Da base dela, obviamente, voltada agora pra nossa esquerda. E aqui também, voltado pra nossa esquerda, pra quem olha. Não é isso? Tudo bem? Tranquila a ideia? Vamos adiante. O que mais que ele quer com isso? Então, vamos... Quando ele fica assim, é legal a gente continuar na leitura. Então, eu vou pegar aqui, ó. No começo, aqui, ó. Os quadrinhos mostram, por meio da projeção da sombra da árvore do menino, a sequência de períodos do dia. Matutino, meio-dia, vespertino, que é determinada pela posição vertical da árvore do menino. Pela posição do menino em relação à árvore. Pelo movimento aparente do sol em torno da terra. Pelo fuso horário específico de cada ponto da superfície da terra. Pela estação do ano, sendo que no inverno os dias são mais curtos que no verão. Então, eu tô entendendo que é pra gente relacionar o porquê da sombra mudar de lugar. Não é isso? Por que ela mudou de lugar? Ela tava pra direita, foi pra esquerda, passou exatamente embaixo deles. Isso se deve a quê? Então, antes da gente responder, dá uma olhadinha o seguinte, ó. Este sul aqui saiu do lugar, este sul tá aqui, ó. Então, a gente tá olhando aqui pro sul. Então, aqui é o sul. Quem olha pra cá, tá virado pro sul. Nós estamos virados pro sul. Não tá aqui, não. Retira esse sul daqui, ó. Esquece dele aqui. Certo? Tudo bem? Então, o que nós estamos vendo é o seguinte. Você tá parado aqui, ó. Vou desenhar você, ó. Estou te desenhando, certo? E você tá olhando lá pro sul. O sul é o horizonte lá. Então, você não tá olhando pra mim aqui. Você não tá olhando pra frente. Você tá olhando pra trás. Você tá olhando pra dentro da tela. Tá de costas. Tá de costas. Isso. Tá de costas. Certo? E aí você percebe, voltado ao sul, lembra disso, isso é importante. Voltado ao sul, você vai ter a sua esquerda, o leste, e vai ter a sua direita, o oeste. E todos nós sabemos que o sol nasce pro lado leste. Vem cá um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Vem aqui. Cuidado. A gente fala errado às vezes. A gente não se atenta pros detalhes. E a gente diz assim, ah, o sol nasce no leste. O sol nasce no leste, gente. Gente, o sol não nasce no leste. O sol nasce no leste, dois dias do ano, que são os equinócios, certo? Quando vai começar a primavera pra nós, ou quando vai começar o outono. Nesses dois dias específicos do ano, o sol nasce exatamente no ponto cardeal leste e se põe exatamente no ponto cardeal oeste. Os outros dias do ano, todos os outros 363 dias, ele não nasce no leste. Mas ele nasce pra banda leste do céu. No inverno, mais deslocado pro norte. No verão, mais deslocado pro sul. Isso faz com que no inverno ele passe bem baixo. Lá no meio-dia, reparem, nós estamos vivendo esse período agora aqui no hemisfério sul. Reparem como o sol passa mais baixo. Meio-dia, o sol tá longe do horizonte, mas não tanto quanto é verão. Então, reparem essa dinâmica do sistema terra-sol. É muito interessante essas questões. Mas o sol nasce todo dia pro lado da banda leste. E se põe sempre pro lado da banda oeste, vamos dizer assim, próximo, né? Um determinado ângulo, mas pro lado do oeste. Então, cuidado com essa afirmação de no leste, tá ok? Dá uma olhada na figura de novo. Volta pra cá. Então, o sol vai nascer não sempre exatamente no leste. Pode ser, dois dias específicos do ano. Importantes, eu diria. E ele nasce a aproximadamente 6 horas da manhã. Depois, ele parece se movimentar. Não é isso? Lembra que eu tô olhando pro sul, hein, gente? Se eu olhar pro norte, é só inverter a figura, tá? Então, esse é um movimento aparente do sol. Parece que ele tá girando em torno da terra, mas não está. A gente sabe disso. Quando ele passa no ponto mais afastado possível pra aquele dia do horizonte, né? Quando ele atinge aqui, ó, a máxima altura possível pra aquele dia, nós dizemos que ocorre o meio-dia, certo? Às vezes, não exatamente o meio-dia do nosso relógio, mas o meio-dia astronômico, tá ok? Depois, ele continua nesse movimento aparente de rotação, 15 horas metade do caminho, e vai se pôr pro lado do oeste aproximadamente às 18 horas, tá? Esses horários não são tão fixos assim, não é sempre exatamente 6 horas, sempre exatamente 18 horas, mas é um horário próximo daqueles que nós encontramos o sol nascendo nesse ponto, tá ok? Tranquila a ideia? Justamente por causa dessa questão de ele se afastar em direção ao norte ou em direção ao sul, vão mudando os horários de nascimento. Tanto é verdade que no inverno o dia é mais curto, né? E no verão o dia é mais longo, tá ok? Então, claro que muda um pouquinho os horários de nascimento e de ocaso do sol, tá ok? Mas, grosso modo, arredondando, fácil pra entender, 6 horas o horário do nascimento, 18 horas o horário do ocaso, certo? Tranquila a ideia? Agora pense na sombra, volta pra figurinha, pensa na sombra. Quando o sol tá lá próximo, né, ainda do oeste, se você se imaginar aqui de novo, como é que vai estar a sua sombra? Obviamente que vai estar pra cá, certo? Depois, meio dia, a sombra vai estar exatamente embaixo, né? Tá ok? Eu sei que esse exatamente embaixo só ocorreria se o sol estivesse passando exatamente em cima da tua cabeça, né? Mas, de qualquer maneira, vai lá, vale a ideia. E quando o sol tá pro lado de cá, pro oeste, a sombra acaba sendo projetada pra cá, certo? Se a gente voltar pra figurinha, dado no texto... Me ajuda lá, Dalton? Voltando. É, voltando. Aí, se a gente voltar pra cá, então a gente vai ver, olha aqui, ó. Essa primeira figurinha poderia representar pra nós o sol nascendo, né, ou pro lado do leste ainda, projetando a sombra pra cá, não é isso? Então, realmente, nós poderíamos imaginar o período matutino. Depois, a sombra exatamente aqui, o sol estaria exatamente aqui em cima. Eu sei que aquela minha figura não sugere exatamente isso, até porque pra baixo dos trópicos, a gente nunca vai ter o sol em cima do cucuruto, né? Pra que a gente tenha o sol exatamente em cima do cucuruto, isso também acontece em dias específicos, mas só entre os trópicos. Só entre os dois trópicos, de Câncer ao Norte e de Capricórnio aqui no Hemisfério Sul, apenas entre os trópicos é que o sol pode, em dias específicos do ano, dois dias também, projetar a luz do sol exatamente perpendicular. Para baixo dos trópicos, nós estamos aqui em Curitiba, então nós jamais teremos o sol exatamente em cima das nossas cabeças, porque ele não passa pra cá. Ele chega no trópico de Capricórnio, é como se fosse um limite do movimento dele, é como se fosse um bate e volta. Ele bate ali e volta depois pra lá. Tá ok? Entendendo a ideia? E esse princípio de observação também tem a ver com a construção de relógios solares, né? De relógios. Folhas são adaptadas, né? Então a planta é toda adaptada pra determinada... Pro grau de incidência luminosa da região. Exatamente por isso. Tá ok? E depois aqui, então, finalizando o dia, o sol já querendo se pôr pro lado de cá, já a sombra projetada pro outro lado, relacionada ao período vespertino. Eu só quero tomar cuidado com o seguinte. Quando a gente observa o sol, cuidado, primeiro a gente não deve olhar pro sol a olho nu. Jamais façam isso, certo? Mas eu sei que todos vocês têm essa noção de que o sol nasce no leste, caminha pelo céu em direção ao oeste, onde ele vai se pôr. Esse movimento, obviamente, não é um movimento do próprio sol em torno da Terra. Não é isso? Esse movimento é devido a quem? Por que o sol parece girar em torno da Terra em um dia? Por quê? Porque nós, aqui na Terra, é que estamos girando. Só que por estarmos fixos na superfície da Terra e girarmos juntos com a Terra, não percebemos o movimento de rotação da Terra. Tá ok? Então, o que nós vemos no céu é um movimento espelhado. Nós chamamos isso de movimento diurno da esfera celeste. Ou movimento diurno do sol. Tá ok? Aquele movimento que você vai vendo o sol girando, aparentemente, em torno da Terra. Tá ok? Então, é graças a essa situação que nós vemos a sombra da árvore e do menino assumindo diferentes posições ao longo do dia e mudando de direção. Ora apontando lá, né? Mudando o sentido. Ora apontando pra direita, depois apontando pra esquerda ou ao contrário. Tá ok? Tranquilo? No caso das plantas, Elton, tem um fenômeno que se chama fototropismo. Então, tem algumas plantas que têm afinidade com a luz. Algumas flores, por exemplo, se abrem só quando é dia e outras se abrem só quando é noite. Daí, tendo um fototropismo negativo. O girassol é um exemplo disso. Fototropismo positivo. Ele consegue fazer o movimento. Nós temos em casa uma plantinha que amanhece toda florida. Linda, né? Então, é uma das que florescem durante a noite. Abrem durante a noite. Muito legal. Muito bacana. Bom, então, vamos voltar pra aquelas... Já podemos ir pra resposta. Você já sacou qual é. Então, tá aqui. Marcamos a letra C, que diz que aquela posição da sombra se deve pelo movimento aparente do sol. Sol, aparente, olha a palavra aparente, muito importante que ela apareça aí, em torno da Terra. Isso me lembra aquelas questões de referencial, né? Do Ptolomeu dizer assim, a Terra é o centro do universo, todo mundo orbita a Terra. Porque quando a gente olha pro céu, parece realmente que tudo tá orbitando a Terra. Mas vamos lembrar que, na verdade, é a gente que tá girando, não é isso? É uma questão de referencial. Essas questões de referencial pra análise de movimentos não são tão difíceis de fazer se você se imaginar no referencial. Sempre se imagine. Se ele fala assim, olha, aquele ônibus tá em movimento em relação ao poste? Opa, em relação ao poste, o poste é o referencial. Então, se imagina no lugar do poste. Eu sou um poste agora. O que eu tô vendo o ônibus fazer? Se o ônibus muda a posição em relação a mim, ele está em movimento. Se ele não muda a posição, ele não está em movimento. É uma maneira de analisarmos o movimento ou o repouso. Tá ok a ideia? Então, o segredo é, sempre se imagine no referencial que você tá sendo usado pra analisar determinado fenômeno e você não vai errar. Tranquilo? Vamos adiante? Mais um minha? Questão 54, ainda, caderno azul, sistema prisional. A questão diz assim. Os espelhos retrovisores que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem. Distorce a imagem. Dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior, a uma distância maior do que a real. Esse tipo de espelho, chamado convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista. Ampliar o campo visual do motorista. Já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo, e assim o espelho da direita fica muito distante dos olhos do condutor. Muito bem. Sabe-se que, em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto. Sim, verdade. O que parece entrar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Vamos parar um pouquinho aqui. Lembra de espelho plano? A distância do espelho para a imagem que ele conjuga é igual à distância do objeto até o espelho. Existe uma questão de simetria. Então, toda vez que você para na frente de um espelho plano, para retocar a maquilagem, as menininhas, os meninos para espremer o cravo do nariz, quando vão, param na frente desse espelho, e se olham, você vê a imagem virtual, porque ela parece estar lá dentro do espelho. Então, essa é uma imagem virtual. Não é uma imagem projetável. A sua imagem não está projetada na parede do banheiro e você vai lá se ver na imagem projetada. Claro que não. É uma imagem que está formada atrás do espelho. É uma imagem, portanto, virtual. E a distância da imagem até o espelho é igual à distância do espelho até você. Então, a gente chama isso de simetria. Existe uma forte simetria. O que ocorre no espelho é que existe uma reversão. A mão esquerda parece ser uma mão direita. Está ok? Façam esse experimento. Coloquem a mão esquerda na frente do espelho e você vai ver que ela parece ser uma mão direita. A gente chama isso de reversão. Então, o espelho reverte as imagens. Mas ele conjuga uma imagem do mesmo tamanho do objeto e com a mesma distância. E ele está dizendo... Isso é o espelho plano. Certo? Tudo que eu falei é do espelho plano. Tranquila a ideia? Só que ele está falando do espelho convexo. O espelho convexo é aquele que é espelhado na parte mais curvada. A parte de fora é espelhada. Imagine uma esfera, você corta um pedaço dessa esfera e você espelha a parte de fora. Esse é o espelho convexo. Se você espelhar a parte de dentro, é um espelho côncavo. Certo? Então, ele está falando do convexo. Ele está dizendo que esse espelho retrovisor é convexo. E ele está dizendo que a imagem formada por esse espelho está mais perto do espelho do que o objeto. Verdade. Lembre que o plano, as distâncias são iguais. Mas do convexo, a distância da imagem até o espelho é bem menor do que a distância do objeto até o espelho. E ele está dizendo, ora, mas se ela está bem mais perto, como é que pode ela parecer menor? Está certo? Então, é isso que ele está dizendo que é o contrassenso ali. Quer ver? Vem cá, como ele diz aqui no texto. Ele diz assim, vou ler de novo. O que parece entrar em conflito com a informação. Percebem? Onde é que está o conflito? Ora, do convexo a imagem está mais próxima do espelho, mas ela é menor. E a do plano, ela está na mesma distância do objeto e tem o mesmo tamanho. É esse conflito que ele está mexendo aqui. É isso que ele está incomodando a gente aqui. Está ok? Vamos adiante. Vamos voltar aqui para o texto. Então, essa aparente contradição é explicada pelo fato de... A imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto. B. A velocidade do automóvel afetar a percepção da distância. C. O cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena. O espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista. O motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho. Nossa, aí forçou a amizade nessa aí, né? Então, eu coloquei um espelho retrovisor aí, só para a gente lembrar o que é um espelho retrovisor, mas eu não achei o da direita, então eu coloquei o da esquerda. Mas essa que é a ideia. Imagine que esse espelho aqui... Agora, põe outro espelho na frente dele. Isso. Então, esse espelho aqui, gente, é um espelho convexo. Então, só para representar um espelho convexo, espelho convexo é aquele assim, ele é curvado para cá, aqui para dentro é a parte bruta, essa parte de fora que é a parte espelhada. Então, se o raio de luz vem assim, ele reflete aqui. Está ok? Então, essa que é a ideia do espelho convexo. É o gordinho. Tudo bem? É o gordinho, né? Está ok? Então, está aqui. Aqui vai dar para ver melhor. Então, aqui tem um espelho plano e aqui o tal do espelho convexo. Está ok? Então, reparem que ele é um pedaço de uma esfera, uma seção de uma esfera, e a gente espelhou essa parte de fora aqui, certo? Você pode ver que o raio de luz está refletindo ali. E o campo visual, o campo visual do espelho convexo é maior que o do espelho plano. Dá uma olhada aqui. Olha esse raio de luz aqui e olhem esse raio de luz. Eles refletem segundo as leis da reflexão. A gente já discutiu aqui as leis da reflexão. I igual a R. Raio incidente, normal e raio refletido são coplanares. Então, aqui está o raio refletido. Então, reparem que esses raios de luz chegam no olho do observador. Ora, qualquer objeto que estivesse entre esses raios de luz, aqui para trás, qualquer objeto que estivesse entre esses raios de luz que chegam no espelho, seriam vistos pelo observador. Então, esse é o campo visual. Vou fazer de novo. Achei que ficou torto aqui. Vou apagar e vou fazer de novo. Mas essa região toda, compreendida entre os dois raios de luz incidentes, que diz a respeito ao campo visual. Eu vou prolongar esses raios de luz aqui. Eu vou prolongar esses raios de luz aqui. Vai ficar um pouco tortinho, mas está prolongado. Então, esta região aqui, que foi a caneta verde para o chão, aqui, toda essa região aqui é o campo visual do espelho. Certo? Ou seja, qualquer objeto. Se eu colocar, por exemplo, uma estrelinha aqui, esse observador vai dizer assim, eu estou vendo a imagem da estrelinha refletida nesse espelho. Certo? Agora, dá uma olhada no espelho convexo. Esse raio de luz que chegou desse jeito, e esse raio de luz que chegou desse jeito, refletiram, segundo as leis da reflexão, as leis da reflexão, elas nunca, nunca são burladas, I igual a R, raio incidente, raio refletido e normal, são coplanares, estão sempre no mesmo plano. Certo? Esses raios de luz refletiram dessa forma, no espelho convexo, e foram em direção ao olho do observador. Gente, dá uma olhada no campo visual desse espelho. Dá uma olhada no campo visual. Vou prolongar um pouquinho esses raios de luz. Vou prolongar um pouquinho. Certo? Então, este é o campo visual. Veja o campo visual do espelho convexo, é muito maior do que um espelho plano. Do que do espelho plano. Então, é por isso que os fabricantes desses retrovisores, que são colocados no lado direito, optam em colocar um espelho convexo, para que se ganhe campo visual. Se o motoqueiro está aqui mais perto, ou está mais longe ali, afastado um pouquinho, ele, você consegue vê-lo. Só que qual o preço que a gente paga para isso? A gente está vendo ele. Se ele vem, passando pela minha direita, prática que deveria ser evitada, mas poucos pensam nisso, trânsito nesse país é um problema seríssimo. As pessoas parecem que quando dirigem se transformam, parece que não pensam nas regras e na segurança, mas enfim. Você consegue ver. Só que qual o preço que você paga? Um espelho convexo, voltando para cá, um espelho convexo, sempre, sempre e sempre, conjuga apenas um tipo de imagem. Eu costumo brincar dizendo que ele é um espelho pobre. Certo? A imagem que ele conjuga é sempre virtual. Sempre. O que é uma imagem virtual? É aquela imagem que é formada atrás do espelho. Certo? Você que estudou isso e lembra? Formada pelo prolongamento dos raios de luz que refletiram. Não é isso? Então é uma imagem virtual. Não é uma imagem projetável. Aquela que você pode projetar numa tela, como se fosse no cinema, por exemplo. Tá ok? Então, toda imagem é virtual. Todo espelho convexo. Toda imagem que ele conjuga é virtual. Toda imagem virtual conjugada por um único espelho é direita. Ou seja, você não vê ela de ponta cabeça. Então você não vê. Quando você olha para o espelho retrovisor, você vê o motoqueiro voltado para cima. Você vê o carro que está te ultrapassando por aqui voltado para cima. Ele não aparece de ponta cabeça. Então isso que quer dizer direita. Direita é o contrário de invertido. Invertido é ficar de ponta cabeça. Certo? Então se ele é direito, ele está para cima bonitinho. Tá ok? Como deve ser. Continua. Virtual direita e ela sempre vai parecer menor. Ela vai parecer menor do que o objeto. Então esse que é o grande problema, gente. A imagem aparecer menor. E aí tem um caso sério. Tem um problema sério aqui. O nosso cérebro... Quem diria que nós chegaríamos lá, né? A questão que tem a palavra cérebro é a resposta correta. O nosso cérebro interpreta nesta hora, sem que a gente dê conta disso, que um objeto, uma imagem, melhor dizendo, menor, significa objeto mais distante. O carro já está aqui na traseira do meu carro, querendo me ultrapassar. Eu vejo ele um pouco menor, porque é o tipo de imagem que esse espelho conjuga. E eu tenho a sensação de que ele está mais distante. Imagina que eu entro achando que ele está mais longe e, no fim, ele está bem aqui perto. Isso pode causar um acidente ou, pelo menos, freadas bruscas que a gente não quer. Tá certo? Então esse é o grande problema. Então a resposta correta, pasmem. E aqui está, antes da gente chegar na resposta correta, muitas vezes o nosso cérebro é enganado. E olha, exemplos de momentos em que eles são enganados. Olha lá. Vocês estão vendo alguma coisa acontecendo? O Dalton já ficou tonto, quase caiu da cadeira aqui. O que eu tomei? O Dalton quase caiu. Você não segura o Dalton aqui? Tem cadeira. Se você quase caiu para esse, você vai ver o último. Olha lá. Juro para vocês que ninguém desenhou o triângulo branco. Alguém desenhou o triângulo branco nessa figura? Não, mas todo mundo está vendo o triângulo branco. O que nós desenhamos, que nem fala meu filho, desenhamos aqui os come-comes, e desenhamos simplesmente essas estruturas aqui, esses cantinhos. Mas ninguém desenhou o triângulo branco. E o triângulo branco aparece, todo mundo está vendo esse triângulo branco, vou apagar aqui para chamar a atenção, mas ninguém desenhou um triângulo branco. Certo? Então o nosso cérebro teima em enxergar um triângulo branco aí. Beleza? Mais um. Essa é clássica, né? Essa é bem clássica. Eu só consigo ver a menina bonita, eu não tenho olhos para meninas feias, então eu não consigo ver. Não adianta, já tentei várias vezes, estou brincando. Todo mundo manja essa, né? A mocinha bonitinha, ela está olhando para trás, aqui está a nuca dela, aqui está o narizinho de perfil, né? E aqui o chapéu dela para cá, e o cabelo dela está para cá, certo? Essa é a moça bonita. Mas tem a moça mais feinha, não é isso? Alguns até dizem que é uma bruxa. Aqui está o nariz dela, aqui está o orifício, a narina, aqui está a boca, aqui está o queixo, o cabelo aqui passando pela face, aqui está o olho dela olhando para cá, ó. Tudo bem? Todo mundo enxergou? Muito bem. Mais uma vez o nosso cérebro interpretando a mesma situação de formas diferenciadas. Existe uma estatística de quem vê mais um do que o outro? Ah, não sei se já fizeram isso. Boa questão, boa questão. Será que tem um levantamento? Aquela primeira impressão, né? É a primeira impressão, que você veio primeiro. É, nunca vi nada a respeito. E essa última que eu particularmente acho genial. Desliga, desliga, desliga. Eu acho genial esse troço. Parece que a gente está olhando um tubo flexível por dentro, ele está... Está vibrando. Tá? Mas nada vibra, né? É só um desenho. Então o nosso cérebro realmente é enganado, várias e várias... Eu não coloquei nenhuma, eu sou fã de carteirinha do Escher, quando veio aqui para Curitiba no Museu do Carninho Mar, no Olho, né? Ah, eu corri para ver, comprei o livro e tudo mais. Eu acho aquilo genial, né? As figuras do Escher. Procure na internet, você vai achar várias figuras do Escher que brincam com essa questão de percepção. Tá ok? Marcamos a letra C, por incrível que pareça, o cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena. Vocês sabem que isso é bem grave, né? Atropelamentos de crianças em BRs... É problemático. É problema, porque o motorista vem vindo e ele vê uma criança sozinha, não deveria estar sozinha, atravessando a rua. O motorista interpreta como sendo um adulto. E se é um adulto com aquele tamanho, é porque ele está mais distante. E muitas vezes não dá tempo da frenagem correta, porque calcula a distância mal, por causa dessa situação, e acaba batendo na criança, infelizmente. Então seja que é uma situação grave, certo? Muito bem, mais um Minha. Atualmente existem, questão 57 ainda, sistema prisional, caderno azul, diz assim, atualmente existem inúmeras opções de celulares com telas sensíveis ao toque, touchscreen. Pena que o Jomar já foi embora? Ele ia gostar de falar essa palavra, né? Certo? Touchscreen. Para decidir qual escolher, é bom conhecer as diferenças entre os principais tipos de telas sensíveis ao toque existentes no mercado. Existem dois sistemas básicos usados para recolher o toque de uma pessoa, reconhecer, ou reconhecer o toque de uma pessoa. O primeiro sistema consiste de um painel de vidro normal, o que é um vidro normal? É um vidro comum, né? Recoberto por duas camadas afastadas por espaçadores. Uma camada resistente a riscos é colocada por cima de todo o conjunto. Uma corrente elétrica, opa! Uma corrente elétrica passa através das duas camadas enquanto a tela está operacional. Quando um usuário toca a tela, as duas camadas fazem contato exatamente naquele ponto. A mudança no campo elétrico é percebida e as coordenadas do ponto de contato são calculadas pelo computador. A gente já discutiu algumas coisas a respeito de campo elétrico aqui. Eu chamei de região modificada do espaço em função da presença de uma carga elétrica. Como você tem carga elétrica distribuída nas superfícies dessas placas, você mudando a geometria daquele local ou fazendo elas encostarem uma placa na outra, há uma alteração do campo elétrico local e ele detecta onde ocorreu essa mudança através de sensores na própria tela, no circuito elétrico que é dedicado a isso, e sabe dizer exatamente onde foi dado o toque. Em função daquela posição, um comando específico deve ser dado. Está ok? Continuando. No segundo sistema, uma camada que armazena a carga elétrica é colocada no painel de vidro do monitor. Quando um usuário toca o monitor com o seu dedo, parte da carga elétrica é transferida para o usuário. Veja, claro que isso aqui é uma corrente elétrica baixíssima. O cara nem percebe que recebeu uma certa quantidade de carga. De modo que a carga na camada que a armazena diminui. Essa redução é medida nos circuitos localizados em cada canto do monitor, considerando as diferenças relativas de carga em cada canto. O computador calcula exatamente onde ocorreu o toque. Joia! O elemento de armazenamento de carga, opa, ele está falando de alguém, de um elemento que armazena carga elétrica. Análogo ao exposto no segundo sistema e a aplicação cotidiana correspondente são respectivamente. Opa, ele está falando que no segundo sistema, que a gente leu ali, existem elementos que armazenam cargas elétricas. Esses elementos de aplicação cotidiana correspondem a quem? A receptores, exemplo de receptores, televisores. Resistores, exemplo de resistores. No chuveiro elétrico, existe lá um resistor. Geradores, tipo telefone celular, na verdade, é a bateria do telefone celular, seria o gerador. Aqui, cuidado, o próprio telefone celular não é um gerador. Aliás, o telefone celular sozinho, se você for olhar, ele apenas, ele também é o receptor. Mas a gente está olhando para a bateria dele. Então, se você pensar na bateria dele, gerador. Claro que eu já eliminaria isso, porque está errado essa afirmação. De propósito, não foi um erro do Enem. De propósito, está errado isso aí. Fusíveis, caixa de força residencial, caixa de força entre aspas. E, letra E, capacitores, utilizados, por exemplo, em flash de máquinas fotográficas. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos só lembrar, a resposta é a letra E. Pela explicação que eu vou dar aqui, você já vai matar. Tem a ver, obviamente, com os capacitores. Elementos que armazenam cargas elétricas são chamados de capacitores, ou condensadores. Qual a importância de se armazenar carga elétrica? Porque quem armazena carga, armazena energia. Se você tem carga elétrica armazenada em um determinado sistema, você tem energia elétrica à disposição. E essa energia elétrica pode ser transformada, obviamente, em outras modalidades de energia, como, por exemplo, numa máquina fotográfica, ser convertida em energia luminosa pela lâmpada do flash. Está ok? Então, vejam só. Imaginem duas placas, eu utilizei aqui o capacitor plano como exemplo. Então, imagine aqui uma placa metálica, condutora, ligada no polo positivo de um gerador, de uma bateria, uma pilha, e a placa negativa ligada no polo negativo desse gerador. Então, essa placa fica carregada positivamente e a outra placa fica carregada negativamente. Reparem que aqui dentro eu tenho um campo elétrico uniforme, um céu, um campo elétrico uniforme, certo? Eu posso calcular a capacitância desse capacitor. Então, a capacitância vai me dizer qual é a quantidade de carga que esse aparelho armazena para cada volt aplicado sobre ele, está certo? A capacitância vai me dizer qual é a quantidade de carga que eu consigo armazenar nesse elemento para cada unidade de tensão aplicada sobre ele, está ok? Então, vejam que essa equação que eu acabei de me referir é essa aqui. A quantidade de carga que ele armazena vai ser a capacitância dele, ou seja, a capacidade dele armazenar a carga, vezes o U. Lembra do U? U é a diferença de potencial dado em volt, né? Carga dado em coulomb no sistema internacional e a unidade da capacitância é o farad. Farad, né? F maiúsculo, está ok? A unidade de capacitância, o farad. Se eu quiser calcular a capacitância de um capacitor plano, gente, é só, eu estou falando do capacitor plano, certo? Y zero é a permissividade elétrica. Com que dificuldade ou com que facilidade um campo elétrico se estabelece entre aquelas placas? Então, por exemplo, se eu tenho aqui entre as placas o vácuo, então eu devo usar o Y zero do vácuo, né? A permissividade elétrica do vácuo. Se eu colocar um dielétrico aqui dentro, uma borrachinha, um plastiquinho, alguma coisa, eu devo conhecer a permissividade elétrica desse material para incorporar aqui nessa equação, tá certo? Tudo bem? Vezes a área, então vejam que essa placa tem uma certa área, né? Então, quanto maior a área, maior é a capacidade de armazenar carga. Me parece legal isso, me parece fácil de entender. Dividido pela distância entre as placas. Esse D, gente, é a distância entre as duas placas, certo? À medida que você vai afastando as placas, você altera o campo lá dentro, o que diminui a capacitância desse capacitor. Certo? Tranquila a ideia? Bom, então, quem armazena carga, armazena energia. Eu não coloquei equação de energia, deixo para vocês darem uma olhada nisso. Aqui tem uma figurinha mostrando, então, o toque, né? Curto-circuitando aquelas duas partes. Existe, então, uma transferência de carga para o dedo do usuário. Lembra que ele falou isso no texto? Tá ok? Depois, aqui só algumas... Desenho-se algumas telas para vocês verem. Todas elas ligadas com circuitos externos, tá? Para indicar onde foi feito o toque. E aqui, uma máquina fotográfica que caiu no chão. Ela arrebentou, ela está toda arrebentada. E a gente consegue ver aqui, ó, o capacitor. Se você depois olhar mais de perto, eu sei que agora, talvez vocês que estão vendo essa aula agora, talvez estejam mais distantes do monitor e tal, talvez vocês não consigam ver. Mas depois, vocês assistindo pelo computador, vocês conseguirem chegar mais perto da tela, talvez vocês consigam ver esse capacitor. Esse capacitor é um capacitor cilíndrico, tá? Então, não valem as equações para ele, não vale o que eu mostrei ali, da capacitância. Mas se vocês olharem com atenção, está lá escrito, ó, 160 microfarad, a capacitância dele. Tá certo? E qual o objetivo desse capacitor ali? Armazenar carga. Quando você aperta o botãozinho para bater a foto com o flash, esse capacitor, ele descarrega. Lembra que ele está carregado, ele armazenou carga elétrica. Ele descarrega muito rapidamente. Então, ele consegue fornecer uma corrente elétrica muito rapidamente, né? E lembre que potência é a energia na unidade de tempo. Quanto menor tempo você leva para entregar essa energia, maior é a potência, maior vai ser a potência luminosa naquela descarga. Uma pilha não consegue fazer isso, uma pilha é mais morosa. Tanto é verdade que você, quando bate uma foto com o flash, você tem que esperar um pouquinho para poder usar o flash de novo. Ou seja, essa pilha mais lenta ao fornecer cargas elétricas para o circuito, carregando o capacitor. Quando o capacitor está carregado, a máquina avisa. Acende uma luzinha, apaga uma luzinha, alguma coisa acontece. E você precisa, então, você pode agora utilizar o flash. Você aperta e dá o flash de novo e espera ela carregar. Então, a gente utiliza isso em máquinas fotográficas, marcamos a letra E, capacitores utilizados em flashes e máquinas fotográficas. Valeu? Tranquilo? Bom descanso, até daqui a pouco. Química na área, hein, gente? Não perca. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho